O foco deles é o vestibular. Os olhares estão compenetrados para as explicações dos professores. Os estudantes das escolas particulares enfrentam uma maratona de estudo para conseguir a vaga na Universidade Federal no próximo vestibular. Simulados, dicas exclusivas e aulas extras. Ana Carolina, 17 anos, vai tentar direito na Federal e odontologia na Universidade de Pernambuco. A rotina de estudo também foi programada. Estudo mais ou menos seis horas por dia, além do colégio em casa, mas às vezes eu tenho aula à tarde também, aí fica um pouco mais puxado. Nos finais de semana, sábado, eu procuro estudar. No domingo, eu leio um livro ou uma revista pela manhã e à tarde é um horário mais assim para descansar, para se distrair um pouco. Os pais de Heitor queriam que ele fizesse medicina, mas o estudante de 17 anos acreditou na vocação e escolheu jornalismo. Eu que me dou bem na área de humanas, faço poesia desde os 11 anos de idade, aí eu acho que jornalismo seria um curso ideal para mim. Dênis analisou o mercado de trabalho e decidiu tentar ciência da computação. A tendência é cada vez mais o setor de informática crescer. Por isso eu busquei esse setor. O professor de português, Edivaldo Ferreira, explica que é a estrutura educacional da rede particular e as dicas em sala fazem a diferença. O aluno da escola particular, ele tem toda uma engenharia que o proporciona a ele um conforto.